Aqui, clicando as fotos e acompanhando o mesmo portal do festival Salvo Lama Ananias, Ananias é abacaxi, porra Não é Ananias, é aquele anãozinho que tira, não Olha só, ele é da 0300.cl, zero inscrito, tá? Z-E-R-O, aí 300 no numeral, 300 Então é 0300.cl, tá clicando as preparações, tá clicando as fotos aí pra acompanhar 0300 preparação de carreras, Gonçalo Lama Ananias, Emilio Gonçalo, arroba 0300.cl